Pessoal acabei de chegar aqui na feira que é onde vende aqui os cavalos e mostrar para vocês aqui o movimento praticamente hoje a feira tá quase zero aqui é a feira de cavalo e lembra para vocês também que a feira que acontece a segunda-feira você quer comprar quer vender fique ligado no canal do Tingantes Rio aí é só ouro eu peço que vocês ativam o sininho aí para receber as notificações e aí é só ouro rapaz eu pensei que era para vender esses aqui ó e o seu para vender nenhum só para passear rapaz coisa boa aí coisa boa não se vende fácil também né isso aí tá valendo aí então pessoal a feira hoje de cavalo tá fraco né tem mais uns cavalinhos aqui ó o pessoal só vem mais passear com os cavalos é para vender esse teu é é não é não bacheiro ele aí bacheiro voando aí ó esse é bom mesmo aí ó e é bacheiro topado mesmo é só vou mostrar para vocês aqui ó opa rapaz e esse teu é para vender é olha lá que é para vender e trocar por dinheiro mansinho de esteira mansinho de esteira acaba terminando de ajeitar né certo olha rapaz inteiro o cabra quiser fazer com as égua inteiro é mesmo inteiro qual é o preço dele oito mil e quinhentos reais oito mil e quinhentos reais esse é bom para correr atrás de boi né é bom de esteira bom de chique o cabra quiser olha aí ó só pode mesmo deixa o teu contato aí 982-22-31-16 tá aí só ligar e fazer um bom negócio aí valeu também o cavalo é top mesmo muito bom o cavalo então pessoal aqui tem bastante cavalo aqui ó esse cavalo que o pessoal vem com o gado aí eles deixam aqui na hora de ir embora pega que é para seguir viagem e lembra para vocês que quer comprar quer vender fica sempre ligado no canal do tinga tisil aí é só o ouro ó e aqui tem égua tem cavalo ó e que coisa e fala lá fora p5 vamos usar de mais top aqui ó ó orane a pcom essa aí é para vender é não mas não que se acolha para vender e aí É isso aí Olha que cavalinho top aqui Esse é bonito Quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tizil Lembra para vocês que a feira aqui é a segunda-feira E lembra também Que você assistindo o canal do Tinga Tizil Aí a partir daí Vocês vão saber comprar e saber vender Porque sempre está levando as melhores informações Para todos vocês Olha, tem mais aqui também O pessoal vem, deixa aqui Na hora que vai embora Só para seguir viagem Tem até um jegue também aqui Aqui é o dono dele, né? É o senhor? Certo É tu? Certo Essa aqui é para vender com uma carroça Olha Agora é top Coisa boa aí, ó Está custando quanto, vela? 300 carroças Com a carroça é tudo? É 3.200 Olha, essa aqui é 3.200 reais com a carroça É bacheira ela? É, bacheira ela Olha Bacheira liberada essa aqui, ó 3.500 reais Tu quer deixar um contato? Tu tem? Tu tem? Pode falar 99 74 77 70 Alagoas? É 82 Isso aí, ó Só ligar e fazer um bom negócio aí, ó A carroça é sim nova Está pedindo 3.200 reais Acabou de deixar um contato para vender Aí você ligando O contato que ele deixou Você vai fazer um bom negócio Aí é só ouro Olha, rapaz Tem bastante cavalo aqui Só que esses aqui O pessoal não vende, sabe? Essa vem para a feira Aí deixa tudo isso aqui, ó E hoje a feira praticamente O cavalo está Está bem fraquinho Olha o movimento Como é que está Aqui você curta, compartilha E comenta direto Pelo canal do Tinga Tizil Quer comprar, quer vender Fique sempre ligado No canal do Tinga Tizil Sempre levando As melhores informações Para todos vocês Aí é só ouro aí, ó Essa aqui é do Zezinho É 1.500 com a carroça e tudo, ó Baixou o preço, ó E está na promoção, ó 1.500 reais Tudo bom, rapaz? Essa baixou o preço mesmo, ó Aqui é só ouro Direto pelo canal do Tinga Tizil Quer comprar, quer vender Fique sempre ligado No canal do Tinga Tizil Que é só ouro Vende-se Besta com a carroça Aí, ó Agora o rapaz esqueceu De deixar o contato, né? Ele vai deixar do contato, ó Mas não deixou o contato aqui, ó Isso aqui está vendendo Vendo a carroça também Agora, como vocês também se é com a... Com a égua Mas com certeza é tudo aqui, ó Vou me esquecer de colocar um contato aqui Mas está só ouro Olha, pessoal A feira como é que está hoje aqui, ó Está fraquinho, fraquinho mesmo Quase parando aqui, ó Acabou de chegar o proprietário aqui da égua Está vendendo por 3 mil reais, ó Agora que a égua aqui é top, viu? Coisa boa aí, ó E está chegando mais umzão demais também aqui, ó Essa aqui é 3 mil reais Égua bonita Ô, amiga, essa é a ébaixeira? Tem uma passada boa Tem uma passada boa, né? O senhor tem um contato para deixar? Eu moro no sítio alto de São José E o senhor mora aqui em Canafichla? Eu moro na Jurema Ah, na Jurema E o senhor onde que é? Você mora lá perto do Zé de Rosa? Dinto Macro é... Dinto Macro, ele é do... Ah, do Dinto Macro Ah, sério, eu não sei onde que é O senhor é onde que é o Dinto Macro, né? Sou, né? Aí o senhor é vizinho dele? Oi? O senhor é vizinho dele? É, sou vizinho É vizinho, né? É Certo Vizinho interno Certo É ele mesmo, ó É boa de selo Tamo junto e misturado, né não? É isso aí É de selo, de... De selo De selo, de carroça De carroça Dizem que é de arado Só que eu não sei É porque eu vi uma praquinha aqui, ó Vende-se essa carroça Mas não tinha um contato, né? Não sei Quer se colocar um... Um telefone aí, ó Tá certo Ué, pessoal O homem não tem um contato pra deixar É... Mas não é difícil de contar nada É não? Ele mora no sítio Jurema É, mora ali na Jurema de baixo, né? Então é perto do lado do Zé de Rosa, mano É, é Beto Ah, sim, eu sei Ah, sério Então, belezão Valeu aí, vô Tá, saura aí, ó Ó, essa égua parida aqui, aí do lado Olha, isso aqui é um... É um... É um burruzinho, né? É um burruzinho Ah, rapaz, que burruzinho bonitinho, ó Olha, ele teve pra fazer 60 dias 60 dias esse... Vai fazer aí Ah, a gente vai fazer 60 É Mas, rapaz E ele é bonitinho Quem sobe? Se não vinha assim, ó Vai fazer 60 dias, ó Faz cara top E a besta de carroça de selo A besta de carroça de selo É baixeira ela? É baixeira pouco Só um pouco? É, um pouquinho Ah, só um pouquinho Ah, tá, entendi Campo de mato É De carroceiro E carroceiro, né? Ó, na terra, vindo por quanto? Dois contos Dois mil É Ó, aí, ó Dois mil reais Isso aqui é do nada Hoje, tu só tem essa aqui? Pô, eu tinha mais, mas já dei um C, já Já? Já Ah, tá, entendi Tem mais dois, né? Ah, certo Aí, já vendeu Tá, certo É aquela outra, do outro lado Quem é? Quem é? É o molequinho, ó Quem é? Certo Tu quer deixar o teu contato? Deixa Fala aí 99849023 Meu nome é o nome, já sabe quem é, né? Já sei, sim Um abraço, né? Meu filho de Santa Catarina Nosso amigo aqui todo Isso É o nosso amigo Nilson, já do Candará E todos os amigos da gente aqui da filha, né? É verdade Não pode esquecer, né? Também com o meu filho de Santa Catarina Que tá ficando tempo que eu comecei com ele Então você tem Mas tá bom demais É verdade assim Um abraço pra eles todos lá E estamos aqui Tá só o ouro? Tá só o ouro Mas em casa tu tem? Tem, em casa tem cinco ainda Ah, mas se vocês quiserem comprar também Égua, cavalo também Só ligar pro Nado que ele arruma também Ele tem mais em casa, né? Tem mais em casa Tem mais em casa Tem mais em três cavalos e duas éguas Ah, sempre ele tem Beleza Valeu, muito obrigado aí E boa sorte aí Valeu Tá, é só o ouro aí Olha, rapaz É baixirela É, não Xotona Xotona Ela já fez a segunda? Já engualou Já engualou Besta feita, pessoal Olha Olha que coisa bonita aqui De arado e de carroça De arado e de carroça Massa E de esteiro E de esteiro, ó Mas ninguém quer, né? O cara quer só pra Pra dar o animal pra trabalho Nem pra selha É, é verdade Qual o preço dela? Mil e trezentos Mil e trezentos reais Mas tá uma coisinha E tem aquele descontinho aí, né? Tem, tem Que é pra vender É, pra vender Tu quer deixar um contato com o trem? Não vai falar Deixa o contato É não Deixa o contato Nove e três Meia cinco 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 meia Aqui meia de Alagoas, né? É, de Alagoas Craibas Certo Oitenta e dois, pessoal Só ligar e fazer um bom negócio, viu? Mansa liberada Não tem ovo aí pro nenhum Isso aí, ó Mansa liberada Todinha Vê se tá feita aqui Pronto, conta pra trabalho De carvão, você tem arado Certo Vem do teste Se tiver arado aqui, nós testa Beleza Só vende o que tem É verdade Muito bom isso aí, ó Ele acabou de deixar o contato Alguém interessado Só ligar pra ele E fazer um bom negócio, viu? Que aqui é só orelha, ó Mansa Mansa liberada aqui, ó Mansa liberada É, só ligar e fazer um bom negócio aí Pra vender pelo Kibo, tá se der certo Ó, esse porinho Tá pedindo oito cento E o Kibo Colocar, pessoal Se der certo, aí ele vende Viu? Oito cento reais Agora coloca o dinheiro Porque se ele ver Que dá pra vender Ele vende Isso aí, ó Porinho Tapado aqui, ó Oito cento reais Agora pensa no porinho top Ele já é mocinho É não Ó, tá pedindo oito cento Mas tem preço de vender ainda Aí você só vai ligar O rapaz E fazer um bom negócio Isso aqui é só ouro Esse é o bacheiro tapado aí, ó Ó, tem mais aqui pra ver, ó Essa aí eu já vi a gravação dela É a sua cabeça daqui Saiu, né? Certo Isso aqui o rapaz deu uma saída agora também, ó Opa, rapaz Beleza Vem comprar um cavalinho hoje? Não? Tá certo Os cavalos hoje pra vender é fraco Fraco assim, né? Porque tem pouco, né? Aí a feirinha fica fraca mesmo A feirinha Pessoal traz Mas tem uns que não Não vende Aí hoje a feira é fraca assim De movimento de cavalo, né? Pra vender E aí, sabe pra quê? Sim Pra criar caixa E o preço dela? O preço, tu sabe? Isso aí é troço Quinta aí Quinhentos? Quinhentos? Sim Olha, quinhentos Quinhentos é as gaia dele Mas aí, quinhentos é o quê? Quinhentos é os três, né? É a beixa parida A beixa parida Ah, certo Tudo? É tudo Tudo pro mil e quinhentos? Tudo, tudo Ó, pessoal E aí é tudo Aqui é tudo pro mil e quinhentos, ó Tudo Tudo pro mil e quinhentos, ó Ainda vai o pré-vida Ainda vai o pré-vida aí, ó É isso aí, ó Ainda vai o pré-vida Ó, o rapaz vem com esses aqui Mas não é pra vender, não Tá, só passeando aí, ó Os cavalos top aí, ó Esse aí é só ura aí, ó Vem aqui, mas Só pra passear mesmo, aqui Esse aqui é só pra passear mesmo Com eles, né? Isso aí, ó Carroco top Quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tinga Tizinho Isso aí, pessoal Lembrando pra vocês Que a feira que acontece é segunda-feira Se você quer comprar, quer vender Sempre fique ligado no canal do Tinga Tizinho Que é só ura Beleza? Você assiste no canal do Tinga Tizinho Daí você vai ficar sabendo comprar Saber vender Porque sempre tá levando as melhores informações de preço Aí é só ura Finalizando agora pra vocês Um ótimo dia Um abraço e até o próximo vídeo Valeu